Hey you, what's up? E agora a gente vai começar a nossa trigésima oitava aula. Essa aula que na verdade, ela é uma continuação da nossa aula anterior, né? Nossa aula anterior foi sobre passado progressivo. Essa aqui é quando você utiliza passado progressivo e passado simples na frase e ainda quando você acrescenta o while and when na frase. Então, é uma aula tranquila, é uma aula simples, mas que você precisa do conteúdo da aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, eu super recomendo que você assista porque aí vai fazer mais sentido, você vai entender melhor o que eu vou explicar na aula de hoje, ok? Mas antes de começar, eu preciso saber. Você já está inscrito no canal? O que você está esperando? Vai lá, se inscreve rapidinho, clica em se inscrever, clica em ativar o sininho e assim você vai me deixar super, mega, hiper, ultra, giga, power, feliz. Ok? Lembrando que a gente também tem PDF MP3 para você poder baixar e fixar o conteúdo aqui dessa aula. Ok, mas sem delongas, bora começar aqui nossa aulinha. Vamos lá, aqui eu trouxe só isso aqui para poder contextualizar, uma frase de contextualização. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que o cara estava andando de bicicleta rápido na bicicleta dele, né? On my bike, na minha bicicleta. Então, o que você precisa ver? Que eu tenho aqui, olha, O cara estava correndo rápido de bicicleta, entende? Então, são duas ações. Eu saí e o cara estava andando rápido de bicicleta. Estava fugindo rápido de bicicleta. Duas ações no passado. Então, o passado progressivo, ele conversa muito com o passado simples. Quer ver um exemplo? When my mom arrived, quando minha mãe chegou, I was cleaning the house. Então, quando minha mãe chegou, eu estava limpando a casa. Então, eu tenho duas ações no passado. Ela chegou e eu estava limpando, ok? Qual que é o objetivo, então, de eu usar essas estruturas? Vamos aqui no think. Complete the rule. We use the simple past. Nós usamos o passado simples. Nesse caso aqui é o arrived. Deixa eu marcar aqui para você. Nós usamos o passado simples para uma ação curta que interrompe uma ação mais longa. Qual que é a ação mais longa aqui? Was cleaning. I was cleaning. Ok? Essa é a ação longa. Dá uma ideia de que está acontecendo há algum tempo, né? O presente contínuo, o passado contínuo, ele dá essa ideia de que é uma ação que está acontecendo já há algum tempo. E ela foi interrompida por uma outra ação curta. Poxa, eu estava lá limpando. Já tinha um tempinho que eu estava limpando a casa e pá, mamãe chegou. E aí, virou bicho porque eu não tinha terminado de limpar ainda e tal. Alguma coisa nesse sentido. Então, você percebe que é uma ação longa sendo interrompida por uma ação curta. Ok? Ó, we use the past progressive for the longer action. Então, nós usamos o passado progressivo para uma ação mais longa. Então, é só isso que você precisa saber. Passado progressivo, ele dá uma ideia de uma ação mais longa. Passado simples é uma ação mais curta que começou e terminou muito rápido. Entende? Então, essa ação curta interrompe essa ação longa. Beleza? Bora continuar aqui para você poder fixar melhor isso que eu estou explicando. Watch out. While must always come before the longer action in the past. Isso aqui é muito importante, gente, porque eu vejo muito aluno errando. O que está falando aqui? While. While porque são duas palavras que a gente está aprendendo agora, né? Deixa eu colocar aqui. When, que é o nosso quando. E o while, que pode ser traduzido como enquanto. Significa enquanto, tá? Essas duas palavras são muito usadas com o passado progressivo, tá? Elas conectam duas ações no passado. Elas ajudam a conectar. Então, o que está sendo dito aqui? Que o while, o enquanto, deve sempre vir antes da ação longa no passado. Quer ver exemplo? Olha aqui, ó. O while, tá vendo que ele está vindo no início? They were watching a video. Então, a ação longa é they were watching a video. Então, a regra diz o seguinte, que esse while tem que vir antes dessa ação longa. E aí, só depois vem a outra parte, ó. Someone burglarized the house. Alguém roubou. Então, enquanto eles estavam assistindo vídeo, alguém roubou a casa. Você não pode fazer do jeito que está aqui no notes, ó. While someone burglarized the house, they were watching a video. Enquanto alguém roubava a casa, eles estavam assistindo um vídeo. Você não pode. Porque o while, o while, ele tem que vir antes da, do passado progressivo. Antes do passado progressivo, tá? Então, anota aí no seu caderninho, no seu bloquinho de notas. Porque é essa a construção. While plus, while mais o passado progressivo, tá? Nunca você pode colocar o while mais o passado simples. Porque observa que essa frase aqui, ó. While someone burglarized, é passado simples. Então, o while não vai para o passado simples. Ele vai junto, ele vai antes da ação contínua. Do passado contínuo, né? Ou do passado progressivo, como você preferir. Beleza? Bora praticar um pouquinho, então, para isso fixar melhor. Eu tenho aí esse exercíciozinho, top das galáxias. Que é o exercício maroto, para poder te ajudar a fixar mais. Mas aí você sabe que você tem que colocar a mão na massa, né? Você tem que praticar realmente para poder fazer sentido para você. Vamos lá, então, ó. Complete the sentence with the past progressive or simple past. Forma of the verbs and parentheses. O que você tem que fazer? Completar essas frases com o passado simples ou passado progressivo, de acordo com os verbos que estão entre parênteses, tá bom? Olha aqui o exemplo. O verbo aqui é watch e aqui é hear. Então, I was watching TV when I heard a strange noise outside. Aqui, gente, você tem que fazer um trabalho de análise. Você tem que perceber o seguinte. Qual que é a ação longa? O que está acontecendo há mais tempo? Qual que é a ação curta? Que só serviu para poder interromper a ação longa. E aí, se você sabe... Se você identificou a ação longa, você sabe que é passado progressivo. Was or were, mais o verbo em NG. Se você sabe que é uma ação contínua, é passado simples. É só ir lá e conjugar o verbo no passado simples. Lembrando que se o verbo for regular, né? Basicamente, se acrescenta é D ou I é D, conforme a variação ou D. Se for irregular, você tem que se lembrar, então, como que esse verbo fica no passado simples, por ele ser irregular. Vou lá, então. Então, dê pause nesse vídeo. E aí, realmente, coloque a mão na máscara para você poder entender e fixar melhor esse conteúdo. E aí, daqui a pouquinho, eu já volto para poder explicar para você como que fica essa estrutura aí. Alright? Então, vamos lá. Acreditando que você realmente deu pausa aí, fez o exercício, vamos fazer as correções aqui. Ó, número 1. While we... Tananã... Dinner... The phone... Tananã. Então, enquanto nós jantávamos, o telefone tocou. Então, a gente consegue, traduzindo mesmo em português, você consegue perceber qual que é a ação longa e qual que é a ação curta, né? O jantar, estar jantando, demorou mais tempo. Então, por isso, fica... While we were having dinner. Enquanto nós jantávamos, o telefone tocou. Então, aí, o ring, ele é um verbo irregular. E aí, no passado, ele fica ring. Ok? Número 2. They... Tananã... Surfando... Surfar... Surfar... Vamos dizer... When they... Tananã... See the dolphin. Então, qual é a ação longa? Eles estavam... Surfando. Eles estavam surfando quando eles viram um golfinho. When they saw the dolphin. Você sempre tem que fazer uma análise da frase. Observar. Cara, isso aqui é uma ação longa ou uma ação curta? Pra você poder identificar, então, qual que vai com o passado progressivo e qual que vai com o passado simples. Tem que analisar. Não tem jeito. E aí, é só por meio da prática, do estudo, né? Tem que fazer bastante exercício pra você poder entender e pegar o jeito aqui de responder esses exercícios. Número 3. Karen... Stand outside the bank when the robbers ran out with the money. Então, a Karen estava esperando do lado de fora do banco quando os assaltantes, os ladrões, ran out, é, fugiram com o dinheiro. Então, aqui a gente já sabe que o was standing, né? Ela estava esperando. É uma ação contínua. E o ran out, que é o fugir. Lembrando que o ran é um verbo irregular. Quando ele vai para o passado simples, ele vira ran. Número 4. Jason, tananã, play video games when, tananã, call him. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava jogando videogame. Jason was playing video games when I called him. Quando eu liguei para ele. Call é um verbo irregular. É só colocar o ed. Número 5. While the children, tananã, am, tananã, and male. Então, enquanto as crianças... O que as crianças estavam fazendo? Dançando. Enquanto as crianças estavam dançando, am, am, sent an e-mail. Então, ela, am, enviou um e-mail. Observe sempre a ação longa e ação curta, ok? Ação... As crianças estavam dançando há algum tempo. Ela só foi lá e enviou o e-mail. Seis, I, tananã, the car, when, dad, tananã, home. Então, qual que é a ação longa aí? Was watching. Eu estava lavando o carro quando o papai chegou em casa. When, dad, came, home. Come, verbo irregular. Quando ele vai para o passado, fica came. Gente, eu sei o seguinte, que se você nunca fez exercício de gramática, principalmente nessas pegadas aqui, começa a embolar um pouquinho o cérebro, porque você tem que separar a frase, tem que analisar qual que é o passado contínuo, qual que não é, e aí você tem que praticar mesmo. Por isso que eu falei, é importante você colocar a mão na massa. Não é só assistir a aula e esperar acontecer o aprendizado. Aí você precisa ser um estudante ativo. Igual aqui. A gente terminou a nossa aula, você precisa o seguinte, baixar o PDF, baixar o MP3, treinar, praticar, não foi suficiente, volta para essa aula, assiste mais uma vez, força o seu cérebro mais uma vez, baixe o PDF de novo, faz de novo exercício, não ficou claro, coloca aqui nos comentários que eu vou responder, vou tirar suas dúvidas, ainda não ficou claro, procura no Google, procura atividades de passado progressivo em inglês, tem vários outros professores também, deixam disponíveis aí, no nosso blog mesmo da English Experience tem várias atividades para você poder baixar, não é só isso que tem, então tem muito conteúdo, mas assim, você precisa assumir uma postura de autorresponsabilidade, ir atrás do aprendizado, do conhecimento, não só esperar ela, sei lá, milagrosamente cair do céu aí e você aprender isso daí. Então assim, esse é o meu principal conselho, eu falo isso para todo mundo. Você quer aprender uma língua nova? Então tira da sua cabeça que vai ser um professor, que vai ser um curso, que vai te ensinar. É você que vai se ensinar. Eu acredito muito no autoaprendizado, é você sempre se ensinar. O professor, ele só é um mediador, ele vai facilitar algumas coisas, ele vai te dar o material pronto, ele vai te auxiliar, mas no final das contas, quem vai aprender mesmo é você, é você que vai se ensinar, tá bom? Então essa é a minha dica e o meu conselho de hoje. E aí, lembrando de não se esquecer de se lembrar, se você não está inscrito, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama o coleguinho, os priminhos, o paizinho, a mãezinha, os contatinhos, os contatinhos sempre dá certo, manda lá no WhatsApp e convida aí para eu poder se inscrever no meu canal. Ok? So that's it guys, see you, bye bye.